A quantidade de acidentes que acontece no perímetro urbano da BR-418 em Teoflotone tem acendido o alerta do trecho do bairro Joaquim Pedrosa. A região é comercial e bastante movimentada. A Polícia Militar Rodoviária trabalha com medidas preventivas entre os condutores. No perímetro urbano da BR-418, com a avenida Rachid Randeri, o motociclista sofreu ferimentos graves na batida contra um carro. Alguns metros à frente, outro motociclista caiu na pista após atropelar um animal. A rodovia é fiscalizada pela Polícia Militar Rodoviária. A Sargento Nayane diz que os casos são avaliados. Nós estamos observando alguns registros sinistros no perímetro urbano da BR-418. E algumas causas presumidas dos sinistros são afetas à falta de atenção e à inobservância das placas de sinalização. O perímetro urbano da MGC-418, em Teoflotone, tem aproximadamente 4 quilômetros. Mas os acidentes têm se concentrado num trecho de aproximadamente 500 metros. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um trecho de maior fluxo de veículos. O entra e sai para o perímetro urbano. A militar diz ainda que os condutores precisam ter mais atenção ao tráfego intenso no trecho por conta dos comércios à margem da pista. A 418, também conhecida como Avenida Sidonio Antônio, ela é cercada de comércios de grande e médio porte. Então, o fluxo de veículos é intenso quase durante todo o dia. Segundo estimativas do setor de tráfego da Prefeitura, cerca de 6 mil veículos passam por dia pela BR. Parte deles entre os bairros da região leste em direção ao centro. Outra parte se refere ao transporte de cargas e turismo. A policial reforça o pedido de ter mais cuidado. A gente aproveita a oportunidade para orientar os condutores para trafegarem nesse período observando os limites de velocidade da via. Trata-se de uma região onde há tráfego de pedestres que necessitam realizar suas travessias. Então, é importante que o condutor de veículo saiba da sua responsabilidade pela fluidez e segurança no trânsito. Então, é importante que o condutor de veículo saiba da sua responsabilidade pela presidência no tráfego da prefeitura. Então, é importante que o condutor de veículo saiba da sua responsabilidade pela presidência no tráfego da prefeitura.